Eu era só um lance, uma distração O meu que eu vou era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Um cheiro de amor no ar Um cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada E tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Isso é Gui Torres aqui no Com Você Daqui a pouco a gente vai conversar mais, Gui, vai tocar mais forró Mas deixa eu que falar dessas...